Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus louvado seja o nome do nosso Deus, estou muito feliz de você hoje estar aqui para participar desse momento de bênçãos, para participar desse momento em que Deus vai falar contigo, porque eu tenho certeza que Deus não reúne crente em vão ou por acaso, se você chegou até esse vídeo, minha irmã, meu irmão, é porque Deus tem uma palavra para o teu coração, é porque Deus tem uma palavra para renovar as tuas forças, é porque Deus tem uma palavra para te dar estratégia, é porque Deus tem uma palavra para alegrar o teu coração nesse dia de hoje, então já entra glorificando a Deus aqui nos comentários, dizendo assim, Senhor fala comigo, entra dizendo aí nos comentários, Senhor fala comigo nesta hora, porque hoje eu vim para ouvir a tua voz, Ei, queridos, olha só, o tema da nossa mensagem nesse dia de hoje é, Deus está ouvindo a tua voz de aflição, Deus está ouvindo a tua voz de aflição, queridos, olha só, mas antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero pedir algo para vocês, que vocês já até sabem, né, você que já é do canal, já sabe o que eu vou pedir, mas é muito importante, deixa a tua curtida nesse vídeo, você nos ajuda a fazer a obra de Deus, tá bom, deixa a tua curtida, corre, compartilha esse vídeo com alguém, convida um amigo para vir fazer parte da nossa família aqui no canal, eu tenho certeza que você vai ser ponte de bênçãos e tudo aquilo que você semear na vida de alguém, recebe aí, eu profetizo que assim como Isaac semeou em uma terra que estava tendo fome, seca, mas ele semeou debaixo da direção de Deus, eu profetizo que você vai colher como ele colheu, cem vezes mais, você crê? Então semeia essa palavra na vida de alguém, não é inscrito no nosso canal, corre, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, assim você vai ser mais que abençoada, mais que abençoado, todos os dias tem devocionais, todos os dias tem louvores, vídeos de um minuto, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com testemunho para contar, amém? Queridos, olha só, eu quero ler com vocês, em Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor, E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a agar, desde os céus, e disse, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde ele está. Queridos, aqui a Bíblia está nos contando a história de uma mulher, uma serva, egípcia, serva de Abraão e Sara, você conhece a história, mas eu vou resumir para chegar onde Deus tem para falar contigo. A Bíblia vai nos dizer que Sara tinha uma promessa, mas não conseguiu esperar o tempo da promessa, se cumprir, porque às vezes, realmente esperar o tempo da promessa é difícil, porque Deus não faz na hora que a gente quer, Deus não faz na hora que a gente está esperando, Deus não faz quando você faz birra, Deus não faz porque você está desesperado, Deus não faz porque você não aguenta mais, não, Deus faz no momento certo, Deus chega na hora exata, Deus não se atrasa, Ele vem no momento certo, você pode estar agora dizendo, não, irmão Cris Norrani, mas eu não aguento mais, aguenta, você é forte, Deus conhece o teu limite, não ceda, não ceda, quem cede não recebe bênção, quem larga a mão do chamado não recebe promessa, quem desiste e olha para trás não é digno de receber aquilo que Deus disse que ia fazer na tua vida, então em nome de Jesus, permanece firme, resista, foi para isso que Deus te trouxe até esse vídeo, para renovar as tuas forças, você vai fazer como fez o profeta Elias aquele dia que ele estava no deserto, vai levantar, vai comer, vai beber, porque muito grande ainda é a tua caminhada, vou repetir, muito grande ainda é a tua caminhada, tem muita coisa de Deus para você viver ainda, então você não vai parar, não vai desistir, Deus não está demorando, Deus está caprichando, ô Glória, declara aí nos comentários se você creu, se você sabe que essa palavra é para você, você declara aí, Deus não está demorando não, Deus está caprichando, Deus está fazendo a benção completa, Deus está preparando coisas maiores para a minha vida, declara, Deus não está demorando, Deus está caprichando, ô Glória, queridos, e Sara não soube esperar o tempo de Deus, pegou a sua serva, Agar, deu por mulher ao seu esposo, ao seu marido, e a Bíblia nos diz que ela teve um filho, Ismael, e com o passar do tempo, Deus cumpriu a promessa na vida de Sara, por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar uma notícia, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, quem prometeu para você não foi homem, o homem é falho, o homem, o homem tem um coração enganoso, o homem mente, o homem se esquece, mas Deus não, ele não se esquece, pode passar céu, pode passar terra, ele permanece sendo Deus, pode passar o que passar, pode acontecer o que for, ele permanece com os olhos fixados sobre você, está entendendo o que Deus está falando com você? Deus manda te dizer que ele está te vendo nesse processo, tem processo que é necessário, e ele está te contemplando, e ele não te esqueceu, ele não te abandonou, ele não te deixou, não, ele está trabalhando na tua vida, ele está trabalhando na tua história, ele está colocando as coisas no lugar, você não entende, você não compreende, coloca na mão de Deus, porque o teu compreendimento é falho, é limitado, mas o de Deus não, tu vê agora, mas Deus está vendo lá na frente, tu fala assim, ô, não quero abrir mão, não quero largar, ei, Deus conhece o coração do homem, tem coisa que é Deus que está movendo, que está tirando, que está trazendo, que está colocando, tu está entendendo o que Deus está falando contigo? Deus trabalha de formas que às vezes a gente não compreende, mas deixa Deus trabalhar, meu querido, Deus sabe o que faz, deixa Deus trabalhar, aquieta teu coração, acalma tua alma, aquieta aí esse desespero, esse furacão que está dentro do teu coração, Deus me trouxe até aqui para te dizer, ele sabe o que faz, tua vida está na palma da mão dele, ele sabe o que faz, a Bíblia nos diz que como passado o tempo, Sarah deu a luz a um filho conforme Deus prometeu, ei, o que Deus vai fazer na tua vida é do jeitinho que ele falou, é do jeitinho que ele prometeu, o que ele disse na tua vida que ia fazer? Eu quero que você nesse momento que você está me ouvindo aí, você faça uma reflexão, qual foi a promessa que Deus te fez? Traz, traz a memória o que te dá esperança, como diz na palavra, o que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus disse que ia fazer na tua vida? Quais são as promessas que está aqui ó, na palavra pra você, que ele disse que ia fazer? Ele disse que ia salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Quais foram as promessas que ele te fez? Ei, 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 ele vai fazer do jeitinho que ele te prometeu, porque ele é Deus, ele não está limitado, ele não está limitado a situação, ele não está limitado ao impossível, não, ele é um Deus ilimitado em força, em poder, ele pode fazer, ele pode realizar e ele vai fazer na tua vida. Queridos, e a Bíblia vai nos dizer que o filho de Sara cresceu, o filho de Agar cresceu, porque Agar também teve filho, e começou a acontecer situações desagradáveis ali naquele lugar, ali naquela raial. Por quê? Porque Sara, Sara tentou dar um jeitinho, todas as vezes que você tentar dar o teu jeitinho, todas as vezes que você fazer algo sem perguntar para o Senhor, todas as vezes que você querer dar o seu jeitinho, colocar a tua mão, você corre o risco, corre o risco de, na verdade, criar situações que depois você vai ter que conviver, que depois você vai ter que entender que foi você que semeou aquela semente. Sara estava vivendo isso. O que que acontecia? Ismael e o filho de Sara, eles tinham certas contendas, coisa de criança, mas Sara não aceitava aquilo. A Bíblia vai nos dizer que Sara quando percebeu que Ismael ficava fazendo chacota do seu filho, Sara disse para Abraão, manda a serva embora, manda o menino embora, manda o filho da serva embora. Ei, Agar estava no lugar confortável, Agar estava no lugar confortável, mas Deus permitiu uma situação para tirar ela dali, sabe por quê? Pensa comigo, se Agar continuasse ali, Agar seria simplesmente mais uma serva. Mas Deus tinha coisa maior para Agar viver. E o que que Deus fez? Deus permitiu situação. Ei, tem situações que nós passamos que é permissão de Deus, porque se fosse para você sair daí da situação que você está, do momento que você está, você não sairia, e você viveria assim uma vida mendigando o resto da vida. Você viveria uma vida assim debaixo do jugo o resto da vida. Aí o que que Deus faz? Deus permite o vento soprar, Deus permite algumas coisas acontecerem, Deus permite o desconforto, o desconforto para colocar algumas coisas no lugar. Tem gente entendendo o que Deus está falando com ela. A Bíblia nos diz que Deus permitiu isso, e eu te provo que foi Deus que permitiu, eu te provo pela Bíblia. A Bíblia nos fala que Abraão, ou Abraão, que depois Deus mudou o nome dele para Abraão, a Bíblia nos diz que ele foi perguntar ao Senhor, Senhor, eu devo mandar o menino embora? Eu devo mandar o filho da serva egípcia embora? E Deus disse assim, manda, manda, faz o que sua esposa está falando. Está entendendo que foi Deus que permitiu? Aí, irmã Cris Lohane, mas era uma crueldade. Ei, tem coisa que você pensa que é maldade, tem coisa que você pensa que é para a tua ruína, tem coisa que você pensa que é para a tua destruição, mas não é. Tem coisa que é para você crescer. Se fosse depender de você, você não crescia. Se fosse depender de você, você não avançava. Você ficava estacionado e Deus está permitindo situações para que você continue, para que você cresça, para que você evolua. E a prova disso é a vida de H. A Bíblia nos diz que H saiu dali da tenda de Abraão com um pouco de água, um pouco de pão e foi para o deserto caminhar com o menino. Às vezes tem momentos que a gente passa por situações incertas. Ei, talvez você está passando por esse momento, um momento de incerteza. É, talvez você está passando por esse momento que a H estava passando, um momento de incerteza. Mas deixa eu te dar uma notícia. Deixa eu ser boca de Deus da tua vida. Deus estava contigo quando você estava na bonança. E Deus está contigo nesse momento de incerteza. Deus estava contigo quando você ainda era em fome no ventre da tua mãe. E Ele está contigo agora nesse momento de decisão na tua vida. E Ele manda te dizer, acalma-te, aquieta, descansa, porque eu vou agir na tua vida e na tua história. A Bíblia nos diz que quando acabou a água, quando acabou o pão, a Bíblia nos diz que H colocou o menino num lugar distante, pra não ouvir ele morrer, pra não ouvir ele chorar, pra não ouvir o desespero do menino com sede, com fome, tem hora que a gente se sente assim. A gente finge que não está passando pelo que está passando. É ou não é? A gente fala, ai, é melhor eu esquecer, é melhor eu fingir que... Ei, 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 ei. O segredo realmente é manter a transparência. É colocar um sorriso no rosto. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Não precisa se desesperar, entregar os pontos. Não, 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 não. Porque Deus virá teu socorro. A Bíblia vai nos dizer que quando H se encontrou no seu limite, no seu limite, a voz do Senhor bradou dos altos céus. Ei, deixa eu te dar uma notícia. O teu socorro não vem do homem. O teu socorro vai vir de Deus. A palavra está escrita, está escrita bem aqui, ó. Que a voz de Deus bradou do céu. Com H. Ei, vai vir uma voz do céu, do céu a favor da tua vida. Vai vir uma voz dos céus a favor da tua história. Vai vir uma voz do alto mudando a situação que você está vivendo. Se você crer, declara, essa palavra é pra mim. Declara, essa palavra é pra mim. Vai vir uma voz de orientação. Vai vir uma voz de escape. Vai vir uma voz de mudança. Vai vir um decreto do céu sobre a tua vida. Acalma, descansa, porque não demora. Vem a ação de Deus pra você. Vem a ação de Deus pra tua vida, pra tua história. A Bíblia nos diz que Deus falou assim, H. Por que estás inquieta? Por que estás preocupada? Por que estás assim? Eu estendo essa palavra pra você nesse dia de hoje. Deus está falando contigo. Por que estás assim angustiada? Por que estás assim angustiado? Eu tenho ouvido a voz do menino. Eu tenho ouvido a tua voz de angústia. Eu tenho ouvido o clamor do teu coração. Tá entendendo que Deus está falando contigo? Tenho contemplado o desespero. Tenho contemplado a ansiedade. Tenho contemplado a dor do teu coração. Assim diz o Senhor. E a Bíblia nos fala que Deus abriu os olhos de H. E quando H olhou pro lado, tinha uma fonte de água pra matar a sede de H. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Abre os teus olhos. Como assim, irmã Cris Lohane? Teus olhos espirituais. Abre os teus olhos espirituais. Porque com os teus olhos espirituais, agora mesmo estando nesse vale, nesse deserto, você vai contemplar a mão de Deus logo, logo agindo a teu favor. É com os olhos espirituais que você vai ver Deus agindo. É com os olhos da fé. Ei, Deus manda te dizer que logo, logo vai chegar. Logo, logo vai chegar o tempo de você saciar essa sede de vitória. Logo, logo vai chegar. Abre os teus olhos espirituais. Porque tu não morre nesse deserto. Deus permitiu algumas coisas, mas não era pra morte. Não, não, não. Não era pra tua destruição. Não, não, não. Era pra crescimento. Agar. Escuta isso. Agar e Ismael se tornou um povo forte. É. No deserto, Deus sustentou Agar e seu filho. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Nesse deserto, Deus vai te sustentar. Recebe aí. Declara comigo se você crer. Nesse deserto, Deus vai me sustentar. Declara. Nesse deserto, Deus vai me sustentar. Declara. Nesse deserto, Deus vai sustentar minha casa. Declara. Declara. Isso aqui é um ato de fé. É pra quem crer. É decreto de vitória. Declara. Declara aí. Nesse deserto, Deus vai sustentar meus projetos. Nesse deserto, Deus vai sustentar minha empresa. Nesse deserto, Deus vai sustentar meu casamento. Nesse deserto, Deus vai sustentar minha saúde. Nesse deserto, ô glória. Ô glória. Tu tá sentindo a graça e a glória de Deus aí? Porque eu sinto a graça e a glória de Deus. Eu profetizo que em nome de Jesus, essa palavra vai dar legalidade de abrir portas na tua vida. Essa palavra vai dar legalidade de restaurar as tuas forças. Ei, Há. Tem fonte de água pra você. Vai jorrar providência na tua vida. Vai jorrar providência na tua casa. Vai jorrar providência. E Deus vai matar a tua sede de vitória nesse deserto. Declara. Deus vai matar a minha sede de vitória. A tua vitória vem do alto. A tua vitória vem de Deus. Ah, gato, não estás sozinha. Deus está ouvindo a tua voz de desespero. Deus está ouvindo o cair das tuas lágrimas. Quantas vezes a gente não tem palavras, só tem gemidos. Mas deixa eu te dar uma notícia. Deus contempla de cifra o teu desespero. Deus contempla o rolar dessa lágrima. E tem coisa boa de Deus te esperando. Tem extraordinário de Deus te esperando. Por quê? Porque quem cuida de ti, quem te fez promessa, foi Deus. Amém? Fica firme. Fica firme. Tu estás no deserto agora. Mas logo, logo, Deus está abrindo os teus olhos. E tem fonte de vitória chegando pra você. Amém? 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 Declara. Eu tomo posse. Declara aí nos comentários. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Corre, coloca teu nome e teu pedido de oração aqui embaixo. Porque eu quero pedir o Espírito Santo pra passar aqui. Isso mesmo. Pra passar aqui nos comentários. Como um pedido de oração. Que seja um clamor. Em favor da tua vida. Em favor da tua família. E eu profetizo que cada nome que estiver aqui embaixo. Deus vai estar alcançando pela sua misericórdia. Vamos orar? Senhor Jesus. A poder no teu sangue. A poder no teu nome. E é no teu nome, Jesus, que eu entro na presença de Deus nesse momento. Pedindo ao Senhor em favor desta vida. Pedindo ao Senhor em favor desta mulher. Pedindo ao Senhor em favor deste homem. Pedindo ao Senhor em favor desta jovem, deste jovem. Pedindo ao Senhor em favor deste casamento. Pedindo ao Senhor em favor dos celeiros da minha irmã, do meu irmão. Pedindo ao Senhor em favor desse ministério. Pedindo ao Senhor em favor da saúde do meu irmão, da minha irmã. Senhor em nome de Jesus. Pedindo ao Senhor em favor desta Jesus. E não permita que o deserto, Senhor, segue a visão dos meus irmãos. Não, não. Muito pelo contrário. Que eles contemplem, Senhor, a providência. Que eles contemplem o socorro do Senhor. Que eles contemplem a mão do Senhor agindo em favor deles. Em nome de Jesus. Eu profetizo o benção, Espírito Santo Passa aqui nos comentários Cada nome que está escrito aqui como um ato de fé Senhor visita Mais do que visitar, faz morada Senhor alcança Mais do que alcançar, liberta Senhor transforma Senhor vem com salvação Em nome de Jesus Ei, 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 ei Eu profetizo que tu vai viver coisa boa de Deus E que tu vai ser a próxima pessoa a enviar o teu testemunho Se você crer, declara, eu tomo posse dessa palavra Em nome de Jesus Tu não morre nesse deserto, H Não, não, não Deus tem ouvido o teu clamor Deus tem ouvido o choro de angústia do teu coração E vem coisa boa de Deus Porque Deus é um Deus que vira cativeiros Em nome de Jesus Fica firme, Deus é contigo Amo você em Cristo Jesus Te espero aqui amanhã Pra mais uma palavra de bênção De vitória na tua vida Deus abençoe Não esquece de compartilhar com um amigo, tá bom? Deus abençoe Deus abençoe